O assunto agora é esporte, vamos falar de kickboxing no Noticidade, porque um sorocabano conquistou o título mundial disputado na Rússia. Eu estou falando do lutador Felipe Micheletti, que já se prepara para outra competição. São dois cinturões que agora pertencem a Sorocaba, e o dono dele está aqui, Felipe Micheletti. O atleta conseguiu uma das principais conquistas do kickboxing mundial, uma arte marcial. Só para a gente entender um pouco a dimensão dessa vitória, o sorocabano foi o único atleta das Américas na disputa, em Moscou, na Rússia. Ele fez a principal luta da noite. O evento teve sete combates de modalidades diferentes, era o mundo contra os russos, até Felipe subir no ringue. Estava 6x0 para a Rússia, e eu acabei quebrando um pouquinho isso daí. Eu fiz a luta principal do evento pelo cinturão mundial, mas eu ganhei, então ficou 6x1 para a Rússia. Eu tirei a cereja do bolo dos caras lá. A vitória foi por pontos, mas você deve estar querendo saber por que existem dois cinturões. Esse branco é de campeão pela UACO, que é a maior e mais respeitada confederação do kickboxing do mundo. Já o preto foi porque esse foi o combate mais importante do evento, o que representou a batalha dos campeões. É claro que o Felipe está na euforia dessa conquista, afinal de contas, esses cinturões aqui têm um valor muito grande. Mas se você pensa que ele está só descansando, comemorando, está bem enganado. Ele já está se preparando para uma nova disputa dia 5 de maio aqui em Sorocaba. E para isso é preciso estar em dia com a parte física. E treinar um campeão não dá muito trabalho, não. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, muito determinado. E às vezes a gente tem que segurar um pouquinho ele, segurar a corda, falar, pô, espera um pouquinho aí, senão vai passar do ponto. A competição é para defender esse cinturão aí, referente ao título mundial do WGP. O adversário é um chileno, mas Felipe acredita que estar diante da própria torcida, com a família apoiando, vai ser o mais importante. Isso aumenta um pouquinho a responsabilidade, porém aumenta também a motivação. Até porque muitas pessoas que de repente não podem estar presentes nas minhas lutas, dessa vez elas podem, né? Elas podem ir assistir, porque você assistir pela televisão é uma coisa, agora assistir ao vivo é outra coisa, adrenalina é outra, emoção é outra. Então é muito legal, isso aumenta bastante a motivação. Então é muito legal, isso aumenta bastante a motivação.